Foi, foi um dos últimos jogos do The News. Dos jogadores que você dirigiu e jogou, qual foi o maior deles? Oxi, o maior deles. Você quer ferrar o cara, hein, Sérgio? Então cita três pontos. Olha, eu tenho, por exemplo, no São Paulo, eu tenho assim o Pedro Rocha. Mas com o Gerson? Eu não joguei muito com o Gerson. Eu joguei pouco, logo ele saiu. Pedro Rocha e um jogador também que teve uma felicidade de contusão, Muricy. Eu acho que esse cara jogou muito. Ele tinha uma visão... Muricy Ramalho. Muricy Ramalho, é. Treinador hoje. Agora não quer saber mais de ser treinador. Mas era... Era bom de bola mesmo, Muricy? Era muito bom de bola. Era bom, sim. Era bom. Era bom. Ele tinha um jeito, né, de... Ele olhava aqui e tocava a bola pra lá. Ah, foi o Ronaldinho Gaúcho que copiou dele isso aí, então? Não sei se copiou. Eu sei que ele fazia isso em 70. É mesmo? Na década de 70. E o Terto, né? O Terto jogava na direita. E ele... E eu e ele. Era eu, o Muricy e o Terto. É o triângulo. E o triângulo. Então, a bola chegava no Muricy, o Terto já ficava olhando. Quando o Muricy olhava pra cá... O Terto sabia que era pra ele. Não, o Terto já relaxava. E recebia a bola. Não. Aí o Muricy, pumba, jogava pro Terto e o Terto... Ele enganava até o companheiro. Teve um jogo, teve um jogo que o Terto veio em cima dele. Seu moleque! Você é um moleque! Seu moleque! Você não faça mais... Não para de fazer isso comigo! Você me mata! O Muricy já era essa figura? Já quando era jogador também? Já. Ele era emburrado, essas coisas? Não. Não, não era emburrado. Sempre falou as verdades, né? Mas nunca... Era um cara assim... Meio hippie, né? Cabelão. Quem diria? Andava de tamanco. Andava de tamanco. Andava com aquele... Roupa do Patropi. Aqueles macacão jeans, né? Ah, é, é. Macacão. Ficava assim... Pô, era... Figuraço. Cara, você imagina o Muricy. Mas o que que... Devia ficar escutando o MPB. E assim, como jogador, o Sormani, eu acho que um jogador assim... Muricy era hippie. Não teve assim uma valorização como... Pela sua qualidade. Dicá. Dicá foi um cara também que... Por que que ele não deu certo no Santos? Ah, ele chegou no Santos numa época, né? O Santos precisava de um jogador dessa posição dele. Sim, mas chegou numa época que tinha Pelé, tinha... Mas ele jogava mais atrás. Sim, sim. Mas mesmo assim, tinha Nenê, tinha... Léo. Léo. Tinha um monte de gente, né? Mas ele... Esse cara aí, ele... Ele pensava antes, sabe? Ele pensava antes. Era um cara que tinha uma leitura de espaço impressionante. E de bola parada também, né? Sim, maravilhoso. Bola parada. E dirigindo? Dirigindo. Puxa vida. Dirigindo. Por exemplo, o Corinthians, né? O Corinthians, eu poderia dizer pra você que o Neto, pela condição dele, né? Que ele foi um dos caras muito importantes dentro do Corinthians. E Denilson, do São Paulo. Conta pra gente como é o Denilson, como jogador. Eu cheguei no São Paulo. Já falou pra gente que vem aí o Denilson show, viu? Já tá... O Denilson... Só vendo o dia certinho. Denilson chegou... Eu cheguei no São Paulo, o Denilson era meia. Né? Denilson era meia. Então, ele gostava de pegar a bola aqui no meio do campo e saía, ele fintava, né? Ele levava. Ele levava demais. Ele levava essa bola. Só que... Quando ele ia... E ele ia pelo meio. Ele nunca ia por aqui. Ele ia pelo meio. Só vinha volante, vinha o lateral. Vinha o... Eu ia falar centobaco, acostumado com o Japão, né? Lá, zagueiro é centobaco, né? Centobaco. Então, o zagueiro... Então, um dia eu falei pra ele, né? Falei, pô, Denilson, eu vou colocar você como atacante. Você e o Dodô na frente. Depois, o Dodô se machucou. Ele e o França, né? E aí ele falou, pô, professor, eu sou meia. Eu não sou atacante e tal. Falei, ah, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aí uns dois, três jogos, pelo menos, né? Você inicia. Se não tiver legal, a gente volta. Mas eu queria ver você como atacante. Pô, aí pegamos o San José, pô. Lá em San José dos Campos. San José com um time bom, né? Na época. Pô, metemos seis a um neles. E o Denilson fez três gols e deixou... Fez duas assistências pro França. Pô, aí ele gostou, né? Aí ele gostou, aí ele foi embora. E na final, principalmente, no segundo jogo, ele e o França arrebentaram o jogo, né? É o grande jogo do Denilson. O grande jogo do Denilson. Que depois foi pra Copa e... Denilson foi bem nas duas Copas que ele jogou. Sim, foi bem, foi bem. Foi noventa e oito e dois mil e dois, né? Foi bem. Ele tinha dificuldade... Ele fazia pouco gol, né? Não era um jogador de muita definição, né? Ele era o cara que abria o espaço. Abria o espaço. Aí ele pegava a bola, ele matava um ou dois, né? Hoje nós não temos mais um desse aí pra jogar com o Denilson. Hoje a gente tem um cara que não faz gol e não abre espaço também. Mas nós temos, por exemplo, no Real Madrid, o Vinícius faz isso. Faz isso. O Rodrigo faz isso. É a questão, né? Desculpa. Imagina. É você... É aquela coisa. Você pega a bola, você tem que tocar aqui, né? Cadê o Neymar? Vamos tocar no Neymar. Não. Deixa ele decidir. Deixa o atacante decidir também, né? Tirar um ou dois à frente e criar o espaço, né? Vai lá, seu Mano. Não, aqui é uma curiosidade, assim, rapidinho. Como é que tá o Pituca, hein? Você ficou muito tempo lá e ele tá voltando pro Santos agora não? Tava muito bem. Tava bem? Ele tava bem. Ele chegou muito bem. Ele chegou muito bem. Depois... Assim, o que ele passava pra gente é que depois ele começou a ficar muito nervoso. Dentro do jogo, sabe? Ele começou a fazer muita falta, né? Mas tava muito bem lá, assim. O Santos fez um grande contratação com ele agora? Fez. 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 Ele ainda tá jogando naquele nível que ele tava lá. Tá se movimentando bem. Eu acho até, o Sormani, que ele tem uma mobilidade maior hoje. Porque ele foi obrigado a ter isso lá. A ter essa evolução lá. Entendeu? Porque o futebol japonês, você conhece, é velocidade. É pura velocidade. Né? Tem, lógico, tem a técnica, tem a tática. Mas tem momentos em que... Momentos não. 90% do jogo é velocidade. Você usaria ele hoje, se você fosse o técnico do Santos, em que posição no meio campo? Por exemplo, se você jogar com três volantes, ele aqui, pelo lado esquerdo, como um terceiro volante, pelo lado esquerdo. Se você jogar com dois volantes, ele pelo lado esquerdo. Também. Eu acho que ele pode... Primeiro volante, você não o colocaria? Não. Ele não jogou lá, sim. Sim, nem no Santos. Ele não jogou assim. Agora, muitas vezes, quando o time dele lá, o Cachima, né? O Cachima Antras. O Cachima Antras. Precisou de resultado, que estava perdendo, o treinador deixou ele com o primeiro volante. E ele não é aquele primeiro volante que vai marcar. Mas é o primeiro volante que vai receber a bola dos zagueiros e fazer essa bola chegar da intermediária pra frente no ataque do seu time. Entendeu? Boa.